Sabe Não é fácil Encontrar alguém que saiba entender Toda graça e tédio que há em você Que te faça enfrentar cada momento Todo o tempo Se envolver Deixar fluir Criar Sintonizar Se libertar pra se prender De corpo e alma Apertos pra se intrigar Meu amor Eu acho que não É tarde Pra te dizer Que penso que é você É a minha outra Verdade Meu amor Eu já não tenho Mais medo Já não é mais Um segredo O tempo vai mostrar O tempo vai dizer Tchau Tchau Sabe que o seu abraço Veio para ser Cura, casa, abrigo, sorte de viver Tudo é certo até esqueço O passado do teu lado Eu me enfrento Chuva, sol, tempestade, ventania Teu sorriso, você é pura poesia Seu olhar sincero entrega Sua alma me acalma Se envolver, deixar fluir, criar Sintonizar Se libertar pra se prender De corpo e alma abertos Pra se entregar Meu amor, eu acho que não é tarde Pra te dizer que penso que é você e a minha outra metade Meu amor, eu já não tenho mais medo Já não é mais um segredo O tempo vai passar O tempo vai dizer Meu amor, eu acho que não é tarde Pra te dizer que penso que é você e a minha outra metade Meu amor, eu acho que não é mais um segredo O tempo vai passar O tempo vai passar Ai, o tempo vai mostrar Ai, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo O tempo vai mostrar O tempo vai dizer Obrigada.